O que é o PODE 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 PODE? Os caras toda hora, vocês veem os caras toda hora, né? Que é o VUCO. Lá pra Belém, loucura. Fortaleza. Vai ser desculpa pra eu ir pra lá. Fortaleza, Belém, Manaus, isso é louco. Vambora. Açaí é 10 reais, um litro. Juro por Deus que eu tomei um litro de açaí, 10 reais em Manaus. Hoje deve estar 45. Tá caro, tá caro o açaí em Belém e Manaus, isso é louco. Aquele açaí grossão tá caro, mano. Isso é louco, vocês estão ligados, tá caro. Eu sou do tempo que açaí era 3 reais o saco de um litro. É, tu é do Pará, tu é da terra do açaí. Tá começando o WTF. Isso aqui é, pô, programa, né? Você é louco, olha o nome desse quadro, é muito bom. Pradão, vou te fazer pergunta e você responde no bate rápido aí, ó. Mas não precisa ser tão rápido, dá pra trocar uma ideia sobre. Melhor lugar pra se fumar um em São Paulo? Sua própria casa. Aí, ó. Caralho, porra, não pensei... Porra, boa. Não sei porque eu tive essa reação também, mas... Contato mais famoso do seu WhatsApp. Raridade. Eu acho que é a raridade. Roncaria, chá. Roncorro, roncorro. Carro dos sonhos. A Mayback. Ui! Mayback. Aff, Mayback. A chave é aquela que é o teto de outra cor, né? É da Mercedes, a de luxo da Mercedes. Dá pra na cara dos bicos. Ô, ex-alemão, sou muito seu fã, viado. Vem por Deus, mano. Vem essa música na minha cabeça, eu já lembro de dele. Você levou o bigode. Tá parecendo Megamente. Agora, melhores, irmão. Espero você aqui em breve. As ideias tão meio quadradas, mas... Mas espero a você, irmão. Melhores, irmão. Melhores. Faz ama aí. Você vai ter que estar aqui, Wesley. Alguma... Se você quiser, né, irmão. Alguma rima que você fez e não teve o hype que você achou que merecia? Você falou assim, oxe, a galera não entendeu. Mó linhagem, mó. Caralho, boa pergunta. Uma ali que eu mandei na seletiva do S ali agora. Ele lembrou. Tá, pô. Acho que é pesada essa. Fala aí. Que o moleque manda pra mim, o Zack. Ele manda pra mim... Sei lá o quê, eu tava atuando. Eu peguei só essa palavra, eu tava atuando. Aí eu falei, um filme que você tava fazendo, você tava atuando. E eu vivendo a história real que você tava contando. Tá entendendo? Um filme sobre anonimato. Um best-seller. Como foi a vida do Prado? Nossa, afi. Eu já até postei ela no Instagram as duas vezes, eu gosto dessa rima pra caralho, mas nem pá. Você pensou nisso em segundos? É, lógico. Isso é louco. Bagão improvisa. Aff, coisa boa de... O que é isso? Eu gosto dessa rima, essa rima aí foi pesada, tá, pô. Não, eu posso falar do ela aqui. Irmão, se eu tivesse feito essa rima, eu tinha tatuado ela nas costas, fechado minhas costas. Os caras vão querer ver, cara. Minha rima, juro. Melhor desenho animado já feito. Nossa. Aí eu quero ver. Desenho animado? Que brisa. Desenho animado. Pode ser tipo desenho animado. Super choque. Pica-pau. Dragon Ball. Tem vários pesados. Já era, matou a nota. Pica-pau. É o melhor. O pai assistia toda hora, domingão. O cara é, porque travou a pergunta. Mas do pica-pau maluco ou pica-pau? Você sabe que tem um pica-pau maluco também. Eu gostava do maluco também. Trocado, eu gostava dele. Não tinha preconceito com o maluco, não. Vários tinham preconceito com o maluco. Fumar um baseado, tiro no... Tem muita gente que não gosta de pica-pau, eu acho ele da hora. Esse pica-pau, para mim, ele era procedimento também. Eu falava a gasolina do mano. Ele era maluqueiro. Só foi uma temporada dele chapado, só. É, pai. Estava chapado. Deu brisa errada. Procurei o pica-pau na outra fase. Tem uma fase do pica-pau que ele está com o olho malucão. Tem aquele... Pica-pau, né? É maluco, louco, louco. É pesado, pica-pau. Já era, matou a nota. Teoria da conspiração que você acredita? As de Hollywood aí agora. Ah, não é nem conspiração, hein? Nossa, toma. Peguei a tese no ar aqui, ó. Deus me livre. Está sinistro, hein? Deus me livre. Para mim, o Michael Jackson está vivo. Nossa. Está não. Está não, né? Pegaram o Michael Jackson, mano. Fit dos sonhos. Fit dos sonhos. Tem vários. Eu pensei em uma pá de nome. Mas o que eu já estou na tese de Mocota, no fit dos sonhos, é eu e o Harry. Vai rolar. É, eu já estou nessa tese. Ele é do Sucupira ali, não é? Ele é dali do Vila Aurora. É, Vila Aurora, Zona Norte também. Pode par. Ahn... Pegar na quebrada. Time do coração? Corinthians. Prefere resolver B.O. no áudio ou por ligação? Ixi, no frente a frente. Cara a cara. A gente coloca essas de propósito. Ah, no áudio é foda, não dá. Ih, caralho. Aí até 20. Ter fama é bom? É. Eu amo. Tá certo. Playstation ou Xbox? Playstation. Peixe. Que é esse. Almoço preferido para o Domingão com família? Estrogonofe. Porra. Batata. Com feijão ou sim? Sem feijão. Sem cogumelos também, né? Sem cogumelos também. Porra, e sim, caralho. De frango. De frango. Batatas palhas demais. Ai, caralho. Nossa, estrogonofe é massa, velho. Continua aí. Só foi só um comentário aqui. Quem é a sua maior referência? Desde de rap nacional? É. Não, de vida. Minha mãe, filho. De vida, pode ser. Minha mãe. Minha coroa. Uma coisa que o Prado faça melhor do que rimar. Ah, é? No rápido? Caralho. Quanto tempo? Mano, eu e os moleques tem o bagulho das 4h20. Nossa, ainda bem que eu lembrei disso aqui. Esse bagulho é da hora, hein, de falar aqui. Por favor, o quê? Vai ter o bagulho das 4h20, parça. É o nosso bagulho. Não, fala aí. Tem como você deixar esse moleque três dias na semana? Quer contar? Não. Ah, tá. Achei que você ia falar isso. Deixa ele três dias na semana aqui com nós. Você vai... Por favor, faça por aqui. Eu te olho e fico alegre, mano. Nós tem o bagulho das 4h20, cuzão. Seja da tarde ou da madrugada. Quando dá 4h20, todo mundo tem que dar um trago. E se estiver dormindo? Quem está dormindo, se fodeu a ua, nós acorda quando faz questão que ele pá. Tá. Porque a tese é o quê? Quando nós, todo mundo dá o trago às 4h20, nós ganha do Snoop Dogg, parceiro. Se nós não pá, nós perdeu para o Snoop Dogg. Entendeu? Aí nós tem essa tese aí. Começou quando essa tese? Quando que começou, Renan? Do nada. Do nada, faz pouco tempo. Faz muito tempo. Mas você segue certinho o bagulho? Nós segue certinho, cuzão. Mas 4h20 da madrugada? Vai dar 4h20. 4h20, vocês começam o processo ou 4h20 está sendo... Não, quando nós ver que está chegando 4h20, nós já começamos. E aí que eu ia chegar na tese. Já teve casos de ser 4h18, 4h17. E você? Já está tudo preparado. Ah, não, tem que correr. Caso de sair dois. Mas já aconteceu de vocês fumarem 4h21? Não pode, né? Perdeu o tempo? Já. Já? Aí vocês não ganharam do Snoop Dogg. Nós já perdeu. É, quando é assim o Snoop ganha. Tá. Mas é difícil ele ganhar. Mas vamos supor, uma sessãozinha que começou 4h20 da manhã. Vai acabar que horas? Depende, viado, do que que nós está fazendo. Às vezes nós estamos só fumando baseada e nós já dormimos mesmo. Mas às vezes pode nós estar na rua, não sei. Cara, os caras têm uma regra. Acaba quando acaba parado, né? Aí acabou assim. Pô, essa regra é boa, essa regra é boa, essa regra é boa. Não, mas o bagulho das 4h20, nós é zica. Tem que ganhar do Snoop Dogg todo dia. Então, ele é melhor bolando do que rimando, irmão. Você viu? Sinistro, hein? Caralho, então você é o maior bolador, irmão. Você é louco. Bola muito. E aí, o que vocês acham, rapaz? O bigode não gostou, não. Nós perdeu pro Snoop Dogg na escadaria da Lapa, mano. Por quê? No lugar que ele fumou um baseado, nós perdeu pra ele, mano. Puta, mas quem foi o culpado? Tem sempre que ter um culpado. Todo mundo é o time, né? Dos nós, é. Vocês estavam felizes demais e esqueceram o horário do trampo? Não sei lá, nós já tínhamos o time também. Assim não dá, né? Não teve culpados. Foi o momento. Um artista que você queria dividir o beck. Tá, porra. Mano Brau. Ô, ele não divide. Que na rodinha dele é cada um com o seu, irmão. Quando eu vi isso, eu falei assim, que isso? Malandro velho, irmão. Malandro velho, né? Fumo do meu, hein? Fumo numa umidade, numa umidade. Numa umidade, por favor, por favor, por favor. É mesmo, eu já vi rodinha que cada um tava com o seu. Não, quando eu vi ele falando pro Jorge assim, buscar lá o meu. Falei, buscar lá o meu? Falei, o que vai vir? Buscar lá o meu. Buscar lá o meu. Falei, não, o cenário que ele veio com o baseado dele, entregou. Aí o Jorge, o filho dele, nem pediu dele pra ele, já tirou o dele do moço dele. Eu falei, o que é isso? Deve ser a regra deles. É o magro, é outro bom o homem. Cada um tem a regra. O magro cantou com o homem, né? Mais que isso, né? Entendeu? Imagina. Acontece. Coisa boa, né, irmão? Que coisa boa isso, as coisas da vida, né? A vida é boa, mano. Muito boa, eu amo a vida. Defina o Prado em uma palavra. Sonhador. Chave. Chave, Pradão. Chave, Pradão. Eu que sonhador. Nenica é monstro também. Afirmaria, velho. Defina você em uma palavra. Aí é difícil. Epa. Eu sou autêntico, igual MC da Leste. Fito dos Orelhos. Ele tinha as autênticas, né? Eu não sei, cara. Eu e uma palavra? É, né? Difícil. É difícil. Fala de mim. Você se definindo em uma palavra. Fala de mim, aí eu falo de tu. Ah, você é... Pô, difícil, mano. É porque é difícil, é muita coisa, né? Você é louco. Você é um cara sagaz. Prado, quer fazer um acordo comigo? Sagaz é da hora. Sagaz é chave. Não, mas é uma palavra que define. Sagaz. Sagaz. Foi mal, meu irmão. Fala aí, continua aí. Eu quero fechar um bagulho com o Prado dele e vir aqui, às vezes, fazer a minha, viado. Quer não? Encostar aqui. É, mano, eu rapo o cabelo, não é, volta para a minha, pico... Oxe, óbvio que ia, cara aí. E você vai para a batalha de rima. Começa a rimar. Foda-se. Não, não vou cuidar. Imagina, eu ia acabar com a reputação do mano. Mas aí você vai ter que rimar, quando você encostar também, esse cara vai ficar com saudade de mim. Não, eu posso estar lá, mas aí que vai ser a mesma linhagem, não vai ser, tá ligado? Você vai lá mandar um improvisado. Na hora que, do nada, esse cara fala, aí o Prado falando assim, ah, você tá ligado? Meu parceiro. Eu sou um passado. Olha eu aqui mandando. E aí o meu parceiro, na rima, eu não me engano, tá ligado que eu sou coritiano. É, vou começar a rimar assim. Você é louco? Essa aí foi pesada. Foi, mano. Mano, mas esse ano, você vai lançar bagulho de música, essas paradas, ou como que tá essas ideias? Se Deus quiser. Você falou que é uma parada que não depende só de você, eu fiquei com isso na mente, tipo, pô, mas é uma parada que eu percebo que você quer muito, então como que é essa parada? Esse ano já vai ter trampo seu, como que é essas brisas? Osão, na maior humildade, tem que ser sincero, né? Com certeza, né? Eu não sei nada, parceiro. Quem é que sabe, então? Sou a cabeça dura pro bagulho, mas tem gente que sabe, entendeu? Nós sabemos que tem gente que sabe. E tem gente com nós que sabe também. Só que nós precisamos entrar ali e não conseguir começar a lançar os bagulhos, como nós estávamos falando, tem que dar atenção devida pra parada, mas música nós está fazendo, cuzão. É aí que tá. Tá toda hora em estúdio, pá, com os moleque pra caralho? Não diria toda hora não, mas sempre que nós estamos, nós fazemos um bagulho da hora, mano. Mostra a pura gente aquela. Aí, ó. Qual? Aí, ó. Escuta os parceiros, os parceiros sabem. Por isso que é importante ter amigo, viado. Aí, viu? Você viu que eu puxei a música de novo? Mano, se esse cara aqui é de Boné Verde, né? De torcida organizada, eu troco o meu nome, né? Aí, ó. Juro por Deus, mano. Aí, ó. Tô falando. Só o jeito que a pessoa olha e você fala assim, nossa, isso aí, mano. Não tem Brutamonte na banca, filho. Você vem a de frente de alguma torcida que não quero nem citar o nome. Só tem Brutamonte na banca. O que falaram dele é Mão de Pedra. Mão de Pedra. Gael Mão de Pedra. Gael Torcida. Gael Baixada. É Gael Torcida? Gael Baixada. Toma. Ah, vai se foder, mano. Que isso? Caralho. Que ele tava olhando, tipo assim, ó. Cara, ele é malandro, filho. E o cara que tá, assim, num ambiente normal. Mas vai promover essa luta aí um dia. Gael e Blade. Eu tava preparado pra qualquer... Aqui tá só nós. O cara tá... Tá ligado, Doberman? Que ele tá sempre assim. Ele tá aqui, velho. Se ele precisar, ele pula. E o cara tá ligado, tipo assim, ó.